Acho que derrapei nas curvas do teu corpo E eu sinto o sabor do doce mel que tu me dá Acho que eu joguei todo esse teu jogo Agora eu quero te provar Já é Natal, na Líder, já é hora Saia cantando o seu Dó, Ré, Mifá Espalhe o amor, a paz e a alegria Cantar é uma forma simples de abraçar O importante mesmo é cantar junto E quem não sabe é só ficar no Lá, 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 Lá Já é Natal, na Líder